Tava tudo tão lindo, tava tudo tão massa O que aconteceu, que eu chego do nada O que passou na sua cabeça não deu pra te ver Jura de amor em dia de você E não merece nada do que eu te dei É a vontade, só fez o meu ex Só na minha vida que fez Mas vai correr atrás De quem não te deu valor Esqueci do meu amor Vai correr atrás De quem não te deu valor Esqueci do meu amor Você se aprende com a dor Tava tudo tão lindo, tava tudo tão massa O que aconteceu, que eu chego do nada O que passou na sua cabeça não deu pra te ver Jura de amor em dia de você E não merece nada do que eu te dei É a vontade, só fez o meu ex Só na minha vida que eu te dei Mas vai correr atrás De quem não te deu valor Esqueci do meu amor Você se aprende com a dor Você se aprende com a dor T Iris E onde eu podia E onde eu communicate E onde eu tinha Ela gosta que ia trabalhar E onde eu tinha 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 Eu tinha